5 dicas para o seu banheiro nunca ficar fedido Vamos lá a primeira, mas antes disso, deixa aquele like legal que ajuda o canal Primeira dica é você manter o seu banheiro limpo e seco sempre Trocando o lixinho todos os dias A segunda dica, você pode usar no seu vaso sanitário pastilhas sanitárias Elas ajudam muito a limpar e perfumar o seu banheiro Terceira dica, coloque no miolo do seu papel higiênico perfumes como eliminadores de odor Ou alguma essência que você goste Quarta dica, você pode usar aquele desinfetante e limpador Pato Purifique Dentro da sua caixa de descarga e também dentro do seu vaso sanitário Pelo menos uma vez por dia Quinta dica, use vasos com plantinhas que soltam cheiros Vai perfumar e embelezar o seu banheiro Vale aí um like? Dá um like, compartilha com as suas amigas Se inscreva no canal se você não é inscrito E acione o sininho para receber novos vídeos Até o próximo vídeo, tchau!